E aí pra toda a galera agitando ao vivo o novo CD dos amantes é massa da Alivipe Mas onde anda meu amor? Diga por favor, o que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Ou também se enganou? Sai sozinha, agora chora A saudade, a solidão, aperta o coração As horas quase não passam não Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Vem comprar da nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Vem me adorça com seus beijos Volta meu amor Meu amor Se também com seu desejo Volta meu amor Deixa eu abraçar minha vida o D-Max Equipadora Sempre junto com a gente D-Max Equipadora A maneira fácil de equipar seu carro Procure D-Max Equipadora Olha Rodrigo Salles Gravações A saudade, a solidão, aperta o coração As horas quase não passam não Tô vivendo por viver Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta meu amor Volta meu amor Vem comprar da nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta meu amor Volta meu amor Venha doce com seus beijos Volta meu amor Se também com seu desejo Amantes é massa Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Olha Gosto demais Já faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Não pegava poeira Não olhavam pra mim Mas hoje eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É pro primeiro de um cachorro O trem era tão feio Que nem sobrava osso pra mim Agora eu tenho mudado O meu bolso tá cheio A mulherada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Especialmente o meu parceiro Simo da loja Cacel A maneira fácil de consertar seu celular Contatos para show 9274 2126 Já faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Não pegava poeira Não olhavam pra mim Mas hoje eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É pro primeiro de um cachorro O trem era tão feio Que nem sobrava osso pra mim Agora eu tenho mudado O meu bolso tá cheio A mulherada atrás Eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Vem em mim doce de gã Porque duzentos e oitenta Mulherada louca Amantes é massa Arrebenta Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo de me envolver Você me olhar de um jeito que eu passo mais Tô viajando a horas e só fotografias A noite tá passando, é amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O movimento vem com o tempo, o tempo pode acabar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar é melhor pra nós dois Deixa eu abraçar, deixa eu abraçar meu amigo bebê Na casa de show via show lá no bairro novo pra toda rapaziada Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O movimento vem com o tempo, o tempo pode acabar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O movimento vem com o tempo, o tempo pode acabar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar É melhor pra nós dois Oh trem bondonado Contados para show 9962 5544 Ou 9274 2126 Peguei no seu cabelo Você disse Fiquei louco Falei no ouvidinho Vou beijar a sua boca Você piscou pra mim Dizendo estou acompanhada E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar e você me olhar Pra gente combinar O sinal disfarçado Com jeito safado A gente se olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Bem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Vem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Se eu te pego Se eu me chamo Meu amigo Naldo Produções e Eventos A minha amiga Léo Sola De Pirauá Ajuda a gente Peguei no seu cabelo Você disse Fiquei louco Falei no ouvidinho Vou beijar a sua boca Você piscou pra mim Dizendo estou acompanhada E o cara do seu lado Olhando sem entender nada Era ele virar E você me olhar Pra gente combinar O sinal do passado Com o jeito safado A gente se olhar Vai no banheiro Pra gente se beijar Bem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Vai no banheiro Pra gente se beijar Bem lá no escurinho Pra ninguém desconfiar Cara de santa Mas não me engana não É hoje que eu te pego E você não escapa não Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Se eu te beijo Se eu te pego Amantes é massa Mais uma pra você se apaixonar Gosto demais Alguém já me falou Que você pensa em mim E ainda chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas sua ingratidão Deixou meu coração Carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alô Romário Deixa eu abraçar meu amigo Wilson CD Alô, Diogo Parei, pensei, busquei um novo amor Achei, gostei e amei E todo mal passou Na dor que você me causou O meu coração chorou Na dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou Na dor que você me causou O meu novo amor curou Na dor que você me causou O meu coração chorou Na dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou, o meu coração chorou A dor que você me causou, o meu novo amor curou Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem Simbora Rodrigo Salles, eu sou esse Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, esse amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entregue inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entregue inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Amantes, remassa, bichão No clima do arrocha, contados para show 9962 5544 ou 9274 2126 Tá me deixando louco, esse amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse seu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entregue inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Hoje eu sou seu, meu bem As vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber Você que eu quero é nunca te perder Desejo e espero que eu possa amar você Eu amo em minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Você diz o que posso fazer Pra convencer você do seu amor Fala, não se cala Lata essa mala E diz que nunca acabou Nosso amor As vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber Você que eu quero é nunca te perder Desejo e espero que eu possa amar você Eu amo em minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz o que posso fazer Pra convencer você do seu amor Fala, não se cala Guarda essa mala E diz que nunca acabou Nosso amor Diz o que posso fazer Diz o que posso fazer Amantes é massa Amantes é massa Falando de amor pro seu coração Pra se apaixonar Amantes é massa Diz o que posso fazer Hoje quando eu acordei Me deparei com tantas coisas Que me fez relembrar Eram tanto telegramas E até peças de roupas Que cheguei a chorar Chorar, chorar Foi me dando uma agonia Foi me dando uma agonia Que não dá Não dá Não dá Não vou ficar em casa Hoje eu vou sair Com os amigos pra curtir Pra que ficar em casa Relembrando essa paixão Hoje eu acordei Com você não vou ficar E no fim das contas Vamos ver quem vai chorar Vai chorar, vai chorar E no fim das contas Vamos ver quem vai chorar Vai chorar, vai chorar No fim das contas Vamos ver quem vai chorar Contatos para show 9962-5544-19274-2126 Chorar, chorar Foi me dando uma agonia Que não dá 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 Hoje eu vou sair Com os amigos pra curtir Pra que ficar em casa Relembrando essa paixão Hoje eu acordei Com você não vou ficar E no fim das contas Vamos ver quem vai chorar Hoje eu vou sair Com os amigos pra curtir Pra que ficar em casa Relembrando essa paixão Hoje eu acordei Com você não vou ficar E no fim das contas Vamos ver quem vai chorar Vai chorar, vai chorar E no fim das contas Vamos ver quem vai chorar Vai chorar, vai chorar Não sei mais o que faço Pra não te esquecer Quero você Quero você Dizem que eu sou louco Louco por você Quero te ter Quero você A noite chegou Estou Sozinho Pensando em você Só te amo Amor Amor Só te quero Amor 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 Foi só eu ver você Chegar Pra te chamar De amor Porque eu te amo Eu te amo Só te amo Amor Não sei mais o que faço Pra não te perder Quero você Quero você Quero você Quero você Me dizem que eu sou louco Tô louco por você Quero você Quero você Quero você Yeah Amor A noite chegou Estou Estou Sozinho Pensando em você Só te amo Amor 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 Só te quero Amor 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 Foi só eu ver você Chegar Pra te chamar De amor Porque eu te amo Eu te amo Amor Só te amo Amor 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 Oh 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 Pra ser feliz Preciso Desse amor 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 Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar, já tá passando da hora Vou me recuperar e você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Liguei, mas não me atendeu Falei, mas não me respondeu Escrevi, você não leu, mas não importa Você não vai bater na minha porta Cansei de implorar Quando você tava carente, eu fiquei contigo Na madrugada fria, eu fiquei com você Agora virou Coca-Cola, tá cheia de amigos Passa até finge não me reconhecer Normal, de boa Também não sei quem é você Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar, já tá passando da hora Vou me recuperar e você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar, já tá passando da hora Vou me recuperar e você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Quando você tava carente, eu fiquei contigo Na madrugada fria, eu fiquei com você Agora virou Coca-Cola, tá cheia de amigos Passa até finge não me reconhecer Normal, de boa Também não sei quem é você Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar, já tá passando da hora Vou me recuperar e você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar, já tá passando da hora Vou me recuperar e você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar Se não quer me amar, então pode ir embora O novo amor vai chegar, já tá passando da hora Vou me recuperar e você pode ter certeza Nunca vai me ver chorar E essa é mais uma dos avanços prozões Alô Carlinhos do Lava Jato e a toda rapaziada do Lava Jato Do meu amigo Carlinhos Meu amigo Paulista Bar, junto com a gente Divulga, bichão Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Ligo e nem me atende mais Chama só, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, amor Alô, fala comigo Alô, amor Esquecer não consigo Alô, amor Amor não vai doer não Alô, amor Diz um alô coração Deixa eu abraçar meu amigo Silvano Pessoal lá da fila do Esquecido Junto com a gente A toda rapaziada Beijo no coração Alô, cumpade Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que eu não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, amor Alô, fala comigo Alô, amor Esquecer não consigo Alô, amor Amor não vai doer não Alô, amor Diz um alô coração Alô, amor Alô, fala comigo Alô, amor Alô, esquecer não consigo Alô, amor Alô, amor Não vai doer não Alô, amor Diz um alô coração E essa é mais uma dos amonstruações Pro seu coração se apaixonar Meu amor Alô, amor Se ainda me ama Fale agora Se não for Alô, amor Dizer adeus e vai embora Será que você ainda está sozinha? Hoje eu tenho outra pessoa Será que você ainda está na minha? Ou anda por aí sorrindo à toa? Será, será Que você não é quem eu pensava? Será, será Se realmente você me amava Se eu te magoei Por favor me diz onde errei Agora estou sozinho Quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Se eu te magoei Por favor me diz onde errei Agora estou sozinho Quebrei a cara Perder você foi caro, paguei Meu amor Sem dar me ama Fale agora Se não for Dizer adeus e vai embora Meu amor Sem dar me ama Fale agora Se não for Dizer adeus e vai embora Gosto demais Gosto demais E essa vai toda especial A minha amiga preta lá de queimadas Alô preta Essa é pra você se apaixonar Se eu te magoei Por favor me diz onde errei Agora estou sozinho Dizer adeus e vai embora Meu amor Sem dar me ama Fale agora Se não for Dizer adeus e vai embora Será 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 Arranca Estou com a sua E agora O que é isso, Rodrigo? E essa vai do meu primo Mais bonito do Brasil Conhecido por Alisson Mas o apelido dele É o sapinho Não sei se eu fiz o certo Mas ter você por perto Não rola mais Você não joga aberto Chega de mentira Me deixa em paz Lembra aquele dia Que você dizia Não troque seu desejo Pelo seu amor Mas você não me ouvia E não percebia Eu te amava tanto E você não deu valor Sai Viver sua vida Pode me esquecer Sai Você não vale a pena Volta pra você Sai Siga seu caminho E encontre a paz Sai Não te quero Moça Não te quero Mais Deixa eu mandar um abração A toda a galera massa Que acompanha o nosso show Deixa eu abraçar Meu amigo Rogério E tanta gente Alô, Dedé Alô, Cargo Mecânico Não sei se eu fiz o certo Mas ter você por perto Não rola mais Você não joga aberto Chega de mentira Me deixa em paz Lembra aquele dia Que você dizia Não troque seu desejo Pelo seu amor Mas você não me ouvia E não percebia Que eu te amava tanto E você não deu valor Sai Viver sua vida Pode me esquecer Sai Você não vale a pena Volta pra você Sai Siga seu caminho E encontre a paz Sai Não te quero Moça Não te quero Mais Sai Viver sua vida Pode me esquecer Sai Você não vale a pena Volta pra você Sai Siga seu caminho E encontre a paz Sai Não te quero Moça Não te quero Mais Vai esquecer O meu amigo Alain Alto Peça O meu amigo Cabileira Gosto demais Alô Cosmo CD Divulga Bichão Ele pode até tentar Te amar como eu te amei Mas nunca vai te beijar Você do jeito que eu beijei Quando ele te tocar Não vai ser tão bom assim Sei que até na hora H Vai se lembrar e chamar por mim Coisas da vida Nas leis do coração Não há saída Só uma solução O amor de quem você ama É o remédio pra curar O vazio quem te acompanha O amor de quem você ama É o que te realiza Por inteiro além da cama Amor Deixa eu abraçar todas as carrocinhas de Carpina De toda a região Que divulga o sucesso dos amantes Que botam os amantes pra tocar na sua carrocinha Brigadão parceiros Amantes É massa Coisas da vida Nas leis do coração Não há saída Só uma solução O amor de quem você ama É o remédio pra curar O vazio quem te acompanha O amor de quem você ama É o que te realiza Por inteiro além da cama Por inteiro além da cama O amor de quem você ama É o remédio pra curar O vazio quem te acompanha O amor de quem você ama É o remédio pra curar É o que te realiza É o que te realiza Por inteiro além da cama Amor Amor O amor de quem você ama O amor de quem você ama O amor de quem você ama Amor de quem você ama O amor de quem você ama Falando de amor No seu coração Deixa eu abraçar meu amigo Telo E a toda rapaziada que faz TS Motos Eu não queria te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai querer ficar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, 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 traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Deixa eu mandar um abração A toda rapazela das carrocinhas Que faz o sucesso acontecer Que todo o CD dos amantes Divulga o ISO CD Divulga a Cosmo CD Eu não queria te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas na verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai querer ficar comigo Volta, 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 vai Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, traz Volta, 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 traz Seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, 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 traz Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Desejo que você Seja feliz Encontre tudo Que eu não pude dar Que alguém possa fazer Tudo que eu não fiz Que saiba um jeito certo De te amar Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguirá em frente Sua estrada Por aí Deixe que eu Me viro Por aqui A vida Continua Vai Com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu Grande Amor E essa vai Fora especial A meu amigo Lula Capoteiro A meu amigo Mico A toda rapaziada Que faz a capotaria Do meu amigo Lula Um abração Parceiro Desejo que você Seja feliz Encontre tudo Que eu não pude dar Que alguém possa fazer Tudo que eu não fiz Que saiba um jeito certo De te amar Pra mim Valeu Você E eu Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguirá em frente Sua estrada Por aí Deixe que eu Me viro Por aqui A vida Continua Vai Com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu Grande Amor Você Seguirá em frente Sua estrada Por aí Deixe que eu Me viro Por aqui A vida Continua Vai Com Deus Eu também vou Um dia Encontrar Meu Grande Amor Não falem Coisas lindas Só pra me agradar Faça que seu coração Mandar Palavras bonitas Convendo se vão Nas atitudes É que marcam Eu sempre te perdoa Mas nunca vai mudar Faça que seu coração Mandar Você fazendo assim Vai perder seu lugar Faça que seu coração Mandar Chega de mansinho Quando quer me ter Depois você some Ninguém mais te vê Você me tira Faz e faz Como ninguém Nunca para Queda Nesse vai e vem Quando você me zanga Até de raiva Eu choro Mas te vejo Sorrindo Te perdoa Te adoro Tenha fé Em Deus Um dia Tudo passa Me dá um beijo Venha aqui Me abraçar Não fales Coisas lindas Só pra me agradar Faça que seu coração Manda Palavras bonitas Convendo se vão Nas atitudes É que marcam Eu sempre te perdoa Mas nunca vai mudar Faça que seu coração Mandar Você fazendo assim Vai perder seu lugar Fica tarde Pra depois voltar Toda rapaziada de machado Junto com a gente Meu amigo JR Bebidas Meu parceiro Júnior Chega de macio Quando quer me ter Depois você some Ninguém mais te vê Você me tira a paz E faz como ninguém Nunca para Queda Nesse vai e vem Quando você me zanga Até de raiva Eu choro Mas te vejo Sorrindo Te perdoa Te adoro Tenha fé em Deus Um dia tudo passa Me dá um beijo Venha aqui me abraçar Não fale coisas lindas Só pra me agradar Faça que seu coração Manda Palavras bonitas Convendo se vão Nas atitudes É que marcam Eu sempre te perdoa Mas nunca vai mudar Faça que seu coração Manda Você fazendo assim Vai perder seu lugar Fica tarde Pra depois voltar Não fale coisas lindas Só pra me agradar Faça que seu coração Manda Palavras bonitas Convendo se vão Nas atitudes É que marcam Eu sempre te perdoa Mas nunca vai mudar Faça que seu coração Manda Você fazendo assim Vai perder seu lugar Fica tarde Pra depois voltar Fica tarde Pra depois voltar Pra depois voltar Rodrigo Salles Gravações Amantes É raça Do ritmo Do arrocha 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 Quero dar um tempo sim Viver longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Dizem curte Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta E ter de volta as amizades Tudo que seu senhor me tirou Dá um tempo, pai Vem se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Só me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Viver longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Dizem curte Que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu senhor me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando Me cercando Dizem curte Que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu senhor me tirou Dá um tempo, pai Vem se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele enxergo no clima Daquele enxergo no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Dá um tempo, pai Vem se eu tô na esquina Se tem balada eu tô na esquina Solteiro eu tô que tô Daquele enxergo no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que eu tiver a fim Mas pra te dizer E eu eu tô na esquina E eu tô na esquina